Vinde a mim, todos que estão cansados Olá meus irmãos, estou aqui com a Crícia Martins que está lançando seu novo sucesso do Vinde a mim mais um trabalho de evangelização mais um sucesso nessa caminhada dessa cantora que já tem mais de 20 anos nessa caminhada né Crícia? eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse CD, como é que foi a construção e depois de tanto tempo que você vem nessa caminhada o que é que o Vinde a mim traz de novo? o Vinde a mim, que bom que você está nos acompanhando um abraço pra você, a paz de Cristo o Vinde a mim veio como um tema de Pentecostes eu tinha compor essa música há mais de um ano e aí quando o padre falou ah, o tema de Pentecostes vai ser Vinde a mim, todos vocês eu falei, ah, então eu tenho uma música pra isso então eu vou fazer pra Pentecostes só que é uma música pop, né? porque esse CD está mais pop, diferente dos outros é uma roupagem mais jovem pra atingir os adolescentes, as crianças também que tanto gostam do trabalho que eu nunca fiz nada pra eles mas que tem um carinho especial e esse CD já tem um ano que eu venho trabalhando comecei em abril do ano passado e terminei agora, em maio desse ano mais de um ano, preparando com muito carinho são músicas de muita espiritualidade que elevam o coração e a alma a pessoa estar com Deus, falar com Deus dá trabalho, a gente sofre muito nesse trabalho, mas com certeza se atingir uma pessoa se Deus abençoar uma pessoa através do CD já vale a pena todo o seu filho Crícia, como é que é pra você? você que também tem a missão de conduzir o Pentecostes junto com o Padre Moacir há tantos anos como é que é pra você fazer um lançamento de um CD que é particular pra você, né? você veio aí com uma roupagem nova mas como é que é fazer esse lançamento em Pentecostes? bom, todo ano a gente prepara uma novidade, né? ou eu, ou o Salvador, ou o Padre Moacir comunidade de Anastasia em Pentecostes esse ano eu fiz diferente é um CD independente que eu preparei já vinha há um tempo que eu tava afastado da comunidade mas nos bastidores eu tava preparando essas canções, essas músicas já pensando também na possibilidade de lançar em Pentecostes e graças a Deus, no tempo de Deus deu tudo certo então eu vejo como uma semente gratificante a gente conduz um momento de louvor de adoração na semana de Pentecostes sabe da necessidade do povo com carinho, com a palavra, um acolhimento na misericórdia de Deus então tudo isso é pras pessoas pro povo de Deus e eu queria que você encerrasse essa entrevista fazendo um convite pras pessoas que vão estar com a gente em Pentecostes adquirir esse novo trabalho que com certeza vai gerar muitos frutos aí com o povo de Deus amém, então você que ainda não tem esse é o novo CD, Vinde a Mim vale a pena porque você vai se aproximar de Deus através dessas canções e também presentear as pessoas que precisam da palavra de Deus um preço muito acessível, né? que eu procurei fazer justamente assim pra que o povo de Deus possa ter acesso a essas músicas que são feitas com muito carinho pra eles nas horas de aflição ser mais que um amigo